Olá, meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de Ai Zombie. No vídeo anterior, como vocês viram, a Liv e o Lowe se mudaram juntos. Eu não sei o que vocês acharam dessa mudança e se vocês me deram alguma sugestão de um jeito de fazer a casa, pra deixar a casa um pouquinho mais feminina e tudo, se vocês me deram qualquer sugestão, não fiquem bravos, porque eu só vou mudar e refazer e deixar as coisas diferentes nos próximos episódios, tá? Porque eu tô adiantando alguns episódiozinhos pra gente. Então, as coisas de dentro da casa a gente vai fazer no próximo episódio. No episódio de hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho no relacionamento da Liv com o Lowe. Vamos ver que horas ele chega em casa. Ele, Lowe ou Tracy? Ele vai virar um dia até ele envelhecer. Ele vai virar... Ah, tá. Ele vai virar adulto e a gente é... Acabou de virar adulta, tá bom, tá bom, tá bom. Então ele é um pouquinho mais novo que a gente. Então falta um dia só. E ele vai ficar no trabalho até as 5 da tarde. Então são 10 horas da manhã ainda. Muito cedo. Muito cedo. Então no vídeo de hoje a gente vai tentar mudar um pouquinho a coisa, melhorar o nosso relacionamento com ele e várias coisas assim, tá? Primeiro eu vou mandar a Liv, olha só, vir pra cá, colher isso daqui e a gente quer cavar. Eu vou cavar isso daqui primeiro e depois eu vou cavar esse. Porque esse lugar que ela mora tem um tesouro. Olha esse tesouro aqui. Não tá com uma cara diferente? Tá com cara que vai ser alguma coisa boa, gente. Então, ó, vamos lá. E a gente descobriu que assim a gente consegue um bom dinheiro. Eu reparei que a gente consegue um bom dinheiro assim. Então a gente vai tentar continuar colhendo. Olha essa casa aqui. Essa casa aqui é uma casa bem bonita, hein? E, ó, aqui tem mais coisa pra colher. E olha quanta coisa pra cavar. Olha quanta coisa. Será que a gente acha um mapa de tesouro? Será que a gente... Ó, ainda temos que procurar Hans. Vamos lá, vamos fazer isso rápido, Leva. Faça isso rápido pro tempo passar. E aí? Vamos ver. Ela achou a amostra. Tá. Ela achou um mapa do tesouro. Não cabe. Não cabe mais nada, Leva. Não cabe. Não! Peguei. Putz, viu? O que a gente achou? Ô, vamos abrir. Vamos abrir. É bom? Ah, achamos um abonetinho. Coloca no mundo. Mapa do tesouro. Vamos aqui naquele. Vamos nesse daqui. Cadê? Aqui, ó. Cavar tesouro. Vamos cavar o tesouro pra ver o que ela pensa. Vamos ver. Leva, é um tesouro. Esse lugar é bom? A gente vai ter... Ó. Por favor. Pedras preciosas. Não. Abre. Abre. Poxa, não é nada. É só esses bonequinhos ridículos. Ah, gente. Poxa, pensei que tivemos coisas boas. Tá? Pensei que teríamos coisas boas, mas não. Não tivemos nada, tá? Não é ruim também, mas não foi nada, né? Então... Ó, vamos colher. Vamos ver. Cadê aqui? Cadê ali? O que a gente pegou? Rocha fóssil! Extraí fóssil. Vamos extrair. Bora. E outra coisa dessa. Esses bonequinhos... O que que eles fazem? 65. Não tem nada. Será que é colecionar? 60. Ó, o dinheirinho até que é bom, ó. Essa RAM. 10. RAM ou folha? Não serve pra nada. Essa aqui. 20. E o fóssil? Rocha pré-histórica. 15. E aí? Colocar no mundo? Não. Vender, vender, vender. Estudar. Estudar? Dá pra gente estudar o fóssil? Jurassic Park. Jurassic World. Zumbi World. Vamos, mundo zumbi. Estuda, Liv. E aí? Coloca no inventário. Me devolve. Depois a gente vai estudar mais isso. Isso daqui é peça... Não sei o que é isso. Tá, então, Liv, vamos voltar aqui pra casa. Olha a casa do vizinho. Bonita. Bonita. Vamos copiar a casa do vizinho. Vamos voltar aqui pra casa. E você e o LOL? Você e o LOL vão ter um quintal mais bonitinho. Vamos aqui pra planejar o quintal. Tá? Vamos ver a cerca. Eu quero ver a cerca viva. Pra colocar aqui nessa área. Para, por favor. Por favor. Oh, que legal. Ó, vamos fazer uma cerca viva pra gente colocar aqui. Não, isso daqui não. Não quero essa altura toda. Ó, aqui, ó. Cerca viva assim. Cerca viva assim. E cerca... Vamos fechar isso daqui. Pronto. Essa vai ser a parte de fora da casa deles. A gente não quer o povo ficar fofoqueiro, não. Aí a gente tem que ter um portãozinho. Hum. Não gostei desse portãozinho, não, hein? O portãozinho é assim. O portãozinho é assim, tá bom. Tá, não tá lá grande. Ah, não. Esse portão tá muito grande. Hum. Até que não ficou feio, não. Acho que eu vou botar esse portãozão aqui. E aí, dessa parte, a gente vai tirar isso daqui. Pra gente ter o espaço do lado de fora. Né, pra ela... Pra Lever e pro Loh. Deixa eu ver se caberia uma mini piscininha aqui pra eles. Tem que ser uma coisa pequena. Uma piscina pequena. Sabe, dá pra aumentar mais um? Ó, dá. Tá. Uma mini piscininha. A gente faz o... A gente vai brincar com o que a gente tem. Ferramenta de piscina personalidade. Gente, isso daqui é novo. E aí? Que isso? Que legal. Olha só. Dá pra gente ter uma piscina personalizada. E aí? Vira pra cá agora. E aí? Acabou. Muito legal. Olha que legal. Que legal. Muito, muito, muito legal. Mas a gente vai fazer uma piscina comum. Porque não tem espaço aqui, não. A gente tem que ter... A gente tem que fazer o que pode com o que a gente tem. Ó, vamos lá. Agora a gente precisa de uma coisinha pra subir. Precisamos agora pintar esse terreno aqui com pedra. Bonitona, igual aquela lá do vizinho. Eu acho que é esse daqui. É isso mesmo. Vamos lá. Copiando o vizinho. O manchô. Viu? Por isso que a gente não pode copiar as pessoas. É isso que eu falo. Sabe? Ó, 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 ó. Pronto. Ficar bonito aqui. Vamos lá. E aí? Agora a gente precisa da parte de fora. Da parte de fora a gente precisa de... Coisa bem, bem pequena, né? Uma churrasqueira pra eles assarem os cérebros que eles quiserem comer. Ó. A churrasqueira a gente coloca aqui na sombrinha. Coloca a churrasqueira. Coloca uma mesinha. Uma mesinha aqui bem bonita. Cadê aquela de listrinhas? Amarelinha! Amarelinha amei! Amei amarelinha. Ou verdinha. Tem verdinha? Tem? Tem verdinha, limão? Ó só a verdinha. Verdinha cor de zumbizinho. Agora falta a cadeirinha. Verdinha também, cor de zumbizinho. Ó só! Ó só, gente! Ó, nessa área aqui. Vamos botar aqui. E aí a gente bota a... Ah! Churrasqueirinha aqui. E aí a gente precisa de uma caixa de gelo também. Cadê? O que que tem aqui? Deixa eu ver. Onde que fica a caixa de gelo? Nunca sei. Aqui, ó. Ó. Verdinha também. Não cabe. Cabe aqui desse lado, não tem problema. Verdinha. Ó. Aqui. A gente bota a churrasqueirinha mais pra cá um pouquinho. Pronto. Ó! Ó! Ó só! Eles têm uma área assim. Um quintalzinho. A gente pode botar até essa mesinha aqui pra ficar melhor. A gente faz isso daqui porque aí eles têm essa área aqui pra não fazer nada. A gente pode fazer uma área de pintura. A gente pode fazer, sei lá, uma área com uma cadeira aqui. Vamos botar uma cadeira aqui. Um tronco. Vou botar esse tronco aqui. Pra eles sentarem. Tá? Vou botar assim. Ó. Uma área com um tronco aqui pra sentar. Sabe? Com uma coisa aqui. Tem a piscininha. A piscininha pode até ser um pouquinho maior. Não dá? Ó. Dá pra... Dá? Dá pra ser um pouquinho maior. Mais umzinho só. Ó aqui. 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 Uma áreazinha pra eles nadarem. Pra eles ficarem aqui de conversa. De bobeira. Ou eu posso voltar. Posso deixar aquilo ali assim. E aqui eu posso botar uma tabuleirinha de xadrez. Tabuleirinha de xadrez da Liv. Pra ela ficar jogando xadrez aqui ao ar livre. Pra ela ficar concentrada. Concentrada nos cérebros que ela tem que comer. Pronto. Perfeito. Cadê? Bota aqui. Deixa aqui. Conseguimos. Conseguimos. Olha só. A casinha dela. Ficou assim. E isso daqui... Ah não. Vou deixar... Vou deixar vermelhinho mesmo. Eu posso botar azulzinho? Não. Vou deixar vermelhinho. Não tem nenhuma churrasqueira verde, né? Churrasqueirinha verdinha. Não. Não. Então vamos deixar assim mesmo. E pronto. Fizemos uma areazinha aqui do lado de fora. Não é aquela coisa, né? Maravilhosa. Mas, ó. Agora a gente pode deixar um pouquinho de flor. Botar um pouquinho de flor aqui. E pronto. A casa da... A área da... Do jardim deles aqui ficou ótima. Ficou maravilhosa? Hum. Também nem tanto, né? Mas tudo bem. Ó. Vamos botar mais florzinha. Adoro essa roxinha. Adoro. Ela é linda. Vamos botar mais florzinha amarelinha. Amarelinha pra dar uma vida. Aqui. 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 Botar mais florzinha. Rosinha. Rosinha. Por que não? Por que não? Olha essa. Laranjinha. Laranjinha também gostamos. Pronto. Tudo colorido. Não. Vou botar essa não. Vou botar mais uma da roxinha. Olha essa. Que graça. Que coisa mais lindona. Que coisa mais gracinha. Mas não. E ah. Preciso fazer uma coisa que eu não fiz. Isso é importante. É marcar aqui o chão. Opa. Menor. Menor. Marcar aqui o chão. Com uma passagem. Na verdade. Tem que ser desse daqui, né? Ó. Tá. Não. Volta aqui. Pode voltar. Deixa eu botar esse daqui. Essa passagem aqui. Eu acho. Aqui assim. E aí em volta a gente pode fazer com um pouquinho de flores. Pequena. Ó. Vira aqui. Florzinha. Aham. 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 Ó. Só. Aham. Florzinha aqui. E pronto. Aí a gente tem uma passagem aqui. Bonitinha. Pronto. Acabou. Tá pronto. A parte de fora da Levi. Da casa da Levi. Eu espero que quando o Loa chegar ele vá gostar da surpresa que a gente fez. Pra comemorar, a Levi vai fazer o quê? Primeiro ela vai no banheiro. Pra ela não fazer estir nas calças. Porque fazer estir nas calças não é legal. E aí ela vai grelhar. Ela vai grelhar o quê? O quê? Vamos ver o que tem cara de zumbi. Espetinho de zumbi. Vamos grelhar espetinhos zumbizinhos. Eu botei. Ah. Botei alarme de incêndio. Ótimo. Maravilhoso. Vamos lá. Deixa ela fazer estir. Vai, Levi. E vem aqui. Espetinho zumbizinho. Ótimo. Ótimo. Aqui. Aqui. Vai fazer sério pro namorado. Vamos lá. Prepara, Levi. Prepara. Não pegue fogo. Opa. Ó só. Ali vai uma chefe. É uma chefe de cozinha. Ó a casinha deles. Bonitinha. Ó. Tira isso daqui da minha frente. Quero ver. Vamos ver. Muito bem. Ó só. Ó aqui o cérebro. O cérebro misturado nas outras coisinhas. Ó. Fez os espetinhos. Magicamente apareceu um prato. Não tinha nem prato ali, né? Vocês viram que a mágica é uma coisa, né? Então vamos pegar uma porçãozinha e aí você guarda depois. Ela tá concentrada. Já ficou concentrada. Depois ela guarda, tá? Depois que ela comer, ela vai guardar. Ó. Pra poder ter uma comidinha pra ele. Olha que delícia. Que delícia. Até eu tô com vontade de comer esse espetinho. Ó o cheirinho. Ó o cheirinho da comida. Ela tá amando cheirinho de cérebro. Pra eles terem os filhotinhos zumbizinho dele. Ó. Vamos lá. Levi. Come. Come. Ó só. E depois que você comer e você guardar, você vai vir aqui nadar. Você vai nadar aqui e aproveitar essa piscininha que vocês têm aqui. Uma piscininha pequena, uma piscininha singela, mas uma piscina. Não interessa, né, gente? Pequeno ou não, é a piscininha deles. E ó. Eles têm aqui até uma cerca pros fofoqueiros dos vizinhos não ficarem de olho na casa dela. Ó. Tá indo lá guardar. Não, tá indo lavar o prato. Muito limpinha. Cuidadosa, deixa ela lá. E o Lô, nada de chegar em casa. Ele vai chegar. Vai chegar já, já. Cinco e meia. Quatro e meia, perdão. Tá vindo. Ele vai chegar em casa. E ele chegou em casa. Finalmente. Trouxe 184 pra casa. Uma miséria, né? Não fez nada. E ele tá morrendo de sono. Tá morrendo de sono. Vamos botar ele pra dormir. Vamos botar ele pra tirar um cochilo. Ele vai cair. Ele vai morrer. Não. Olha quem veio nos visitar. O nosso inimigo. O Blaine. Vocês sabem quem é o Blaine? O Blaine é o culpado por transformar a gente em zumbi. Olha a cara dele. Olha a cara dele. Olha a cara dele. Não tem cara que fez merda? Tem cara. Claro que tem. Veio visitar. O que você quer fazer aqui? Olha a Livre lá tomando banho de piscina. Toda chique. Quero saber. Apresentação rude. Rude. Quero saber o que você quer. Vem aqui. Vem aqui. Olha como é que eu tô branca por causa de você. Olha eu pálida aqui. O que que é isso? Toda malhada, gente. Parece uma rãzinha. Ih! Já não gostei. Não. Já não gostei. Malvada. Maldosa. Você ignora o Blayner. Fala com a minha mão. Fala com a minha mão. Foi culpa sua que eu virei zumbi. E você é que fornece pro LOL. Você fornece os cérebros que ele come. Você pensa que eu não sei? Você pensa que eu não sei. Ganhei 300... Ele me deu dinheiro. O que que é isso? Fofocar. Vamos fofocar. Vamos fofocar. Eu quero fofocar com ele. Loha tá lá dormindo, né? Tá se recuperando, coitado. Um dia de trabalho super cansativo, não fazendo nada. Então, ó. Não? Ó. Conversa. Conversa. Não dá mole não, leva. E, ó. Gente. O alarme tocou. Então, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Me digam o que vocês acham desse sem vergonha, desse cara de pau, desse Loha tá aqui, desse Loha, desse Blaine tá aqui visitando a gente, na cara dura. Ele não sabia que a gente se mudou, então ele veio aqui pra fornecer o cérebro que o meu, meu namorado tem. E ele veio aqui achando que o quê? Ele sequestra criancinhas e mata criancinhas por fazer cérebro. Então, a gente não pode dar mole pra ele, não. Ele terá que pagar quando a gente tiver provas. Então, gente. Olha só. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Se você gostou do vídeo, dá um joinha pra mim. Não deixe de comentar, avalie aí pra você escrever. Deem sugestões do que a gente deve fazer nos próximos vídeos. E, quem sabe, a gente não faz, tá bom? Um beijo grande. Não se esqueça que eu amo muito cada um de vocês. Se você puder me ajudar compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos, no Facebook, Instagram, WhatsApp, onde você puder, me ajuda. Porque é muito importante pra mim. E, quando a gente chegar a 100 mil inscritos pra comemorar, eu vou fazer um dia inteiro de bate-papo ao vivo pra vocês. Então, se você quiser me ajudar a chegar mais rápido, compartilhando, com certeza, me ajuda muito. Então, compartilha pra mim. Um beijo grande. Amo vocês e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.